Então vamos ver inicialmente os preços do milho hoje, que também estão recuando. Davi da Luz, Cotações do Milho, oferecimento Risa Sementes, a revolução na pecuária brasileira no ar, Davi. A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com os sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Muito bem, Mílio, em Chicago, nesse instante, perdendo R$ 25,00 por bucho, o maio descendo para R$ 7,23. Mas lembre-se, ainda está muito bom, porque esses preços estão antes do conflito. O julho, R$ 7,06, setembro R$ 6,65 e o dezembro R$ 6,49, recuo, todos os vencimentos no vermelho. Milho no Brasil, na B3 Base Campinas. Na tela, Davi, é... podemos ir? Aí, R$ 88,05, no maio, perdendo quase 2%. O julho, R$ 87,70, setembro R$ 86,65 e novembro R$ 89,00, Dom Vlamino. Olha, João, o milho em Chicago, ainda dá para dizer, com toda essa queda que ele teve no surdinho, ele está bem, né? As cotações acima de R$ 7,00 nas posições de maio e julho são muito boas. E as posições acima de R$ 6,00 o bucho até o final do ano são cotações boas para milho. Isso talvez venha a estimular o produtor americano a plantar a mesma área de milho do ano passado. Isso pode ser um fator aí até positivo para a soja, essas cotações aí que o milho está girando lá em Chicago. Porque, se a gente voltar um ano atrás, o milho era abaixo de R$ 4,00 o bucho. Hoje ele está mais de 50% acima em dólar. E tem uma dúvida, né? O que o produtor vai plantar mais? Milho, mais soja? Então, tem um indicativo que vai plantar cerca de 600 mil hectares a mais de soja e vai reduzir 600 mil hectares de milho. Então, está nesse balanço, nesse jogo. O que eu uso da Trocé aí no relatório da próxima quinta-feira, se ele aumentar essa área aí e não reduzir o milho e ficar equilibrado, os números iguais ao ano passado, é fator positivo para a soja e pouco negativo para o milho, né? Porque o milho está com uma demanda potencial gigantesca para 2023 e nós temos que levar em consideração, João, que certamente a Ucrânia vai ter uma safra pelo menos 20% menor de milho e ela vai ter uma queda de potencial de exportação de umas 10 milhões de toneladas para 2023. Então, abre uma janela nova para o produtor americano atender esse mercado. Isso pode ser o fator aí que dê suporte aí para eles não reduzirem tanta área de milho. Aqui no mercado doméstico, a B3 abaixa de R$ 90,00 e é dentro da linha do dólar. Aí o dólar recuando, ele está dando pressão de baixa, hoje mais 0,5%, né? Isso está fazendo com que as cotações dos portos aí hoje já estejam entre R$ 88,00, R$ 87,00 a R$ 92,00. As R$ 92,00 só lá em dezembro e as R$ 85,00, R$ 88,00 a soja de julho aí no meio do ano quando é colheita. Aliás, o milho, né, João? E o milho também perdendo, o milho perdendo mais em cima do próprio dólar que efetivamente de Chicago, né? Chicago recuou, mas a pressão mais forte que o milho está sentindo é o dólar caindo e recuando nos portos. O mercado doméstico também recuando, né? O milho que pagava R$ 100,00 a saca do produtor no sul aí no balcão, hoje está pagando R$ 85,00. Hoje o milho, por exemplo, na casa do consumidor, no CIF gaúcho, que é o milho mais caro do Brasil, é o CIF indústria gaúcha por causa da quebra da safra gaúcha, hoje o comprador paga no máximo R$ 94,00. Já pagou mais de R$ 110,00. Hoje está pagando R$ 94,00 e o balcão ali no Rio Grande do Sul R$ 85,00 a R$ 88,00, no máximo R$ 90,00 o produtor está conseguindo e isso é um efeito cadeia no Brasil todo, todo o mercado de milho está acomodando e a cada dia que passa com condições boas da safrinha, né, João? Nós vimos muita safrinha boa, você lembra aí nessa semana passada, ali no Médio Norte, né? E o milho vem, a safrinha vai chegar e se continuar isso na condição atual mais umas seis semanas, nós vamos para mais de 80 milhões de toneladas e é isso que o produtor tem que pensar. É recorde histórico de safrinha. Mato Grosso vai ter tanto milho que o pessoal nunca imaginou na vida. É recorde histórico de safra aqui no Mato Grosso e ainda tem muito milho para ser negociado e não tem armazém para todo esse milho, não dá para segurar esse milho para o ano que vem. Então, pressão de milho provavelmente vai continuar, João. Essa é a condição em função de uma excelente safrinha que está se espelhando pela frente, né? É isso que você fala do Mato Grosso e do Goiás, então. Por isso que eu estou com a minha varinha aqui. Olha o cavalinho passando. O pessoal está comentando aqui agora, João. Dizou, João Batista está na frente de um silo, hein, parece? É, estou... Aqui, nossa, é campo novo, cara. Aqui é tudo grandão. Vamos para a feira daqui a pouco. Vamos para o Pareciso Superágua. Flamir Brateliz, muito obrigado. Vamos em frente, meu irmão. Tem mais amanhã. É isso aí, João Batista. Amanhã nós estamos aí de novo diretamente da feira, aquele campo novo, né? Como é que é o nome da feira? Como é que é o nome da feira? Pareciso Superágua, Flamir Brateliz. E que hora que nós vamos estar batendo um papo ali hoje à tarde? Você vai convidar o povo? Três e meia da tarde, do horário de Mato Grosso, quatro e meia horas de Brasília. Quando acontece o fechamento lá em Chicago, eu e Flamir Brateliz no estande da Lavoro falando com os produtores. Vem aqui, vamos conversar. Pergunta aí. Vamos tomar um café lá. E eu que a minha varinha. Tá bom. Vamos em frente. Imperdível.